Olá amigo, como você já sabe as inscrições para a próxima turma da Rádio da Riqueza estão abertas e sem dúvida alguma será a melhor formação para traders que querem aprender a ganhar dinheiro de verdade de uma forma sustentável operando no mercado financeiro como você viu na websérie Operando a Crise com o Pote existem muitas oportunidades tudo o que eu falo eu faço, por isso eu vou te mostrar algumas das operações do dia de hoje dia 14 de 4 de 2020 vou estar apresentando para você algumas das operações e o resultado inicialmente eu executei uma operação no mini dólar, gráfico de 15 minutos gerou uma oportunidade, uma das ferramentas que nós utilizamos sinalizando que aqui é uma região de distribuição na qual os vendedores estariam atuando fiz uma venda que resultou em 2.200 pontos depois novamente a própria ferramenta dá uma sinalização de uma possível reversão na qual abortamos e saímos da operação com esse lucro de 221 dólares uma operação também aqui nós fizemos utilizando a estratégia da Nasdaq que é utilizar o tempo gráfico de 2 minutos, são operações rápidas com o objetivo de buscar a alta volatilidade 1.300 pontos inicialmente e depois uma segunda operação com 1.700 saída parcial e saída final com 3.700 pontos operando um lote resultando aí em 5.950 reais em alguns minutos, aqui nós tivemos alguns minutos de operação aqui um pouquinho mais mas resultando aí no intraday nessa manhã um resultado por lote aí de 5.950 reais é uma estratégia essa da Nasdaq que gera ótimas oportunidades em curtíssimo espaço de tempo então essas são algumas das oportunidades com que eu encontro no mercado diariamente com método poderoso e simples, com RDR qualquer pessoa também pode encontrar essas oportunidades então se você quer aproveitar oportunidades como essa para também gerar renda, mesmo em crise não tenha dúvida, o treinamento radar da riqueza é o caminho certo para você as vagas são realmente limitadas e podem acabar a qualquer momento por isso não perde tempo, clica no link e vai logo e garanta sua vaga um forte abraço